E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com essa série de O Plane de Moçadinho no Eleitor 4, meu Deus do céu, eu tô até embolando aqui a minha língua pra falar o nome do jogo, com a Venezuela e bem, em último episódio a gente fez uma coisa que aparentemente é impossível, mas conseguimos tirar a Venezuela da crise e agora galera, o meu principal objetivo é tentar melhorar minha popularidade, para o quê? Pra logo depois disso fazer uma coisa que inclusive vocês vêm falando nos comentários, dissolver o parlamento, na verdade no jogo não tem como você dissolver ele, mas tem como você, na verdade tem como você dissolver, mas se você dissolver ele vai ter uma nova eleição pra fazer, aqui no caso isso aqui ó, aqui ó, a dissolução do parlamento ocasiona novas eleições parlamentares, porém tem como tirar os poderes dele, para consultas sem poder real, o que seria o ideal, porém pra eu fazer isso eu preciso de uma popularidade galera, pra eu evitar treta, ok, porque vai ter treta, então bem, o que eu posso fazer, né, primeiramente que o povo vai ficar puto com a aprovação das leis ali, né, porque pelo jeito, né, eles já ficaram putos só de eu dar a ideia de projeto de reduzir leis de grandes fortunas, né, que é o IOF, né, IGF aliás, e tudo mais, então eu vou tentar fazer alguns investimentos em algumas áreas pontuais pra tentar ver se eu consigo melhorar a minha popularidade, como por exemplo a saúde, que é uma área que eu tirei recursos, né, no primeiro episódio eu tirei recursos da área de saúde, agora a gente vai colocar de novo pra ver se a galera dá, né, aquela desestressada, ver se a gente dá uma melhorada, aí ó, tá vendo? Aí ó, o... o que que aconteceu ali, calma, 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 eita, a mulher, a mulher saiu, o... quem que foi? Ela era ministra de quê? É, enfim, ela saiu. Nós temos que manter as coisas práticas, né, eles estão falando para o público sobre financiamento. Ah, essa mulherzinha aqui era que eu tava pedindo, né, pra... Pra tentar ver se eu consegui aprovar a... A lei... A leizinha lá que eu preciso, que é essa leizinha aqui, ó, do pornozão, não é mesmo? Ha, 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 mas não, ela não vai me apoiar a filha da mãe, então some, some da minha frente, some da minha frente, some da minha frente, se não vai apoiar, some, sai fora, descrédito pra sua família, eles estão falando sobre imopularidade, mano, calma, a gente vai melhorar isso, relaxa, relaxa, a gente vai começar a melhorar isso agora, ó. É, só que eu preciso de me empower, né? Veja, já vou construir aqui dois... Não, não dá pra construir dois. Holy shit! Tá, ok, uma das coisas que eu posso fazer é tentar conversar com pessoas importantes, principalmente artistas, pra tentar ver se eu consigo melhorar um pouco mais a minha... A minha... A minha relação com eles, né? Enfim, né, dar aquela... Aquela brisada, né, aquela melhorada. Top model, mano. Pessoas bonitas falando bem de você. Quem que não vai gostar de você, não é mesmo? Ah, quem mais aqui? Humorista político, puta merda, esse cara é topper. Humorista político. Humorista popular... Eita, esse cara não gosta de mim, não, hein? Ah, ídolo pop, cantor... Esse cantor também, Roberto Susso. Susso. Enfim, esse cara mesmo é nóis. Vamos ver aqui os jornalzinhos que eles estão falando. Grande crise atinge o governo. Sônia, a ministra da educação... Ela saiu do governo. Eita, cuzão. Gatos desaparecendo. Setor geriátrico. Hã? Os idosos estão alimentando pessoas com gatos. What the hell? Tá, ok. O meu assessor aqui tá querendo colocar um cara lá no ministro, né? Que a mulher saiu. Colocou já. No ministério. Suave na nave. Mano, tem uma mulher só no ministério, né? Uma. No meio ambiente. Uma só. Caramba, hein? Mas que o governo machista, ó. Ah, vem, vamos lá. Pegar aqui a reunião. Ah, essa aqui mesmo, né? Daquela. Dizer que ela é encantadora. Você vai me fazer blusca. Pedir pra ela ser minha amante. Ah, ela não sabe. Top model, né, parça? Top model, né, mano? Aliás, eu sou casado, eu não sei. Não sei. Tá, vou pedir pra ela falar bem de mim em público. Eu falei a meu partido, obviamente. E já era, é nóis. Ah, deixa eu ver aqui. Calma aí. Eu não sei. Pra me ver se eu tenho família, eu tenho que vir aqui e... Não era aqui, não era não? Aqui geralmente parece família. Não. É que eu sou família e amigos. Esposa. Sou casado. Vou conversar com ela aqui, né? Dar uma moral, vai saber, né? Vai que com essas tortas cheguem ao ouvido dela. Não, obrigado. Tá, ok. Vou conversar com esse cara aqui. Não, honesto. Falar bem de mim. Filhar meu partido. É nóis. Mano, tô comprando todo mundo aqui, véi. Comprando sem dinheiro. Que é melhor ainda. Assim que vai, moleque. Vamos lá. Mais um cantor. Ah, o... Roberto Carlos aqui da Venezuela. Não. Isso aí. Fala comigo, ó. É, não tá ajudando muito não, tipo. A galera gosta de ver o povo falando bem de mim, mas não tá tipo... Oh, meu Deus. Isso fez muita coisa. Não. Então tá, eu vou dar umas investidas aqui, então. Construir 10 hospitais. Mais 7 hospitais psiquiátricos. Que dá 1 bilhão e meio, mais ou menos, de investimento. Mas, além disso, na área de educação, vou construir aqui mais umas duas universidades. E vamos ver como é que vai ser aqui o esquema. Vai reduzir muito o meu orçamento? Vai. Tá? Vai. Chamar para fazer amor aqui agora. Caralho. Dizer a ela, você tem um amante, eu sei que tem mulher fútil, traidora, bruxa. Caralho! Incentivar ela a ser mais discreta. Dizer a ela que é a mulher mais bela do mundo. Eu gosto quando você é atentivo assim. Ah, vou chamar... Oh, 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 oh. Ah, tá, tá, tá. Oh, 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 oh. Tá meio que, né? Oh, eu não tô gostando disso, não. Oh, oh, é, é. Não, eu vou ficar de olho, não sei. Já, vai saber, né? Vai saber. Tá, ok. Minha poluidade realmente melhorou bastante, só que com isso vem um peso muito grande no orçamento, né? Faz sentido. A gente meio que fez uma bagaça com o som gigante, né? Ué, bem por que que... Ah, as leis foram aprovadas. É bom. A qualidade reduzida de novo. É o quinquagésimo. Vou aparecer na televisão, mas eu acho que isso não vai ajudar muito, não. É, vários impostos foram aprovados, né? Muitas pessoas... Rebeis... Sim, vários impostos foram aprovados. Os impostos foram aprovados. Os impostos foram aprovados, né? Eu preciso dar um jeito nisso. E o crescimento econômico até aumentou aqui, a previsão de crescimento. 15,31%. Uou! 15,31%, parceiro. Vai tirando. Muita coisa. Tá, eu vou fazer o seguinte, mano. Deixa eu ver minha dívida. Tá de boa. 45% tá controlado e o superávit ainda tá acontecendo. Eu vou construir uma obra de infraestrutura, né? Que... Trem de alta velocidade. Trem bala. Vai vir de Caracas até aqui em Valência. 2 bilhões? Foda-se. 2 bilhões e tanto. Isso aí. Obras de infraestrutura. Bora lá. Ah, a galera nem gostou, mano. Ah, véi. Preciso de popularidade, mano. Existem coisas mais baratas que eu posso fazer para melhorar a minha popularidade, eu acho, né? Maternidade, não. Centros de... Oh, esse aqui é bom, hein? Centro social. Centro social é um bagulho barato e bom. Vou distribuir, mas vamos lá. Vamos construir. É, agora eu acho que eu vou parar de construir coisas, tá? Seja o que Deus quiser isso aí, mano. Tomara que eu aumente popularidade. Nem aumentou, foda-se. Então, vai tomar no meio do boga dos 6. É nóis. Eu acho que eu vou tentar fazer o seguinte, na verdade. Eu vou vir aqui na China e vou tentar importar uns bagulho mais baratos. Assim a gente consegue dar uma economizada. Vamos lá. E ajuda a economia também. Competitividade aumenta, não é mesmo? Comprando coisas mais baratas. Ok. De fato, o meu superávit aqui já não tá legal. Tipo, a minha balança comercial é muito boa. Então, é meio que certeza que realmente eu vou conseguir. Tipo, eu consigo comprar muita coisa. Importar muita coisa e ainda continuar com a balança comercial muito positiva, tá? A grande verdade é que a balança comercial nesse jogo você pode descartar, mano. Nem, nem... Faz diferença nenhuma, tá ligado? Faz diferença nenhuma. Você pode tá com a balança comercial 300 trilhões negativa que... Bem, você tá dando crescimento, mano. Tá certo. Tá de boa. Mas, enfim, de qualquer forma é bom ver numerosinhos grandes aqui, né? Do lado de cá. É interessante. É legal. Consumo de eletricidade tá caindo. E a perspectiva de crescimento tá aumentando. Tá quase 16% já. Tá aumentando pouco agora, né? Obviamente. Mas tá aumentando. Vou oferecer um cafezinho pro cara, né? Sei que eu amo o país dele. A gente é amigão, né? Dá pra fazer aliança militar com ele, mas eu não vou fazer porque isso estaria basicamente dizer a ela. Ela? Rô! Você deveria se esforçar mais em termos de direitos humanos. Hum, seria um tapa na cara dele. Só que a gente também... O que a gente pode dizer? A gente tá querendo fazer uma ditadura. A gente tá falando... É o mal lavado falando sujo, né? Ou o sujo falando mal lavado. Enfim. Vamos lá. Vamos comprar coisas aqui da China. Porque só é pra isso que você leva a China, né? No mundo. Pra você comprar coisas dela. Então vamos lá. Vamos comprar coisas aqui. Coisas que a gente não tem produção interna o suficiente, né? Por exemplo, a aguinha, né? A aguinha a gente pode comprar a um preço muito baixo. Olha pra você ver. E o bom é que a China é muito amigo nosso. Então a gente pode comprar coisas muito baratas. O problema é que eles estão querendo vender muita coisa, né? Esse que é foda. A produção da China é muito grande. Então eles tentam vender, tipo, tudo a uma quantidade exorbitante. Mas não. A gente não vai comprar, não. Desculpa. Tá. Não deu certo. Mas enfim. Eu vou tentar fazer uma... Esse contrato aqui vai sair, meu amigão. Uma hora ele vai sair. Vai sair. Confia no papai que essa porra aqui vai sair. Ah, se vai. Boa. O preço já tá menor que o preço nacional. Bem mais menor, né? Olha que beleza. Ah! Não deu. Eu exigi demais. Tá. Eu exigi demais. Ok. Eu chorei muito. Chorei muito. Levei no rabo. Tá. Ok. Vamos lá. Vou fazer um preço mais camarada aqui com ele, tá? Um preço justo. 600 milhões. 600. Sei lá, mano. Sei lá qual que é o médio de preço. Qual que é a unidade de venda que eles estão... Não sei. Eu não entendo. Só sei o valor geral, né? Que é esses milhões aqui. Valor geral, sei mais ou menos. Lê. Vamos lá. Aqui é 62 mil. 565 mil. 602. Porra aí não, velho. Esse tá bastando comigo. 613. Aí, maravilha. Foi um bom contrato. Enfim, né? Vou lá comprar tudo. Tá. Ok, galera. Eu vou fazer... Eu vou cortar o vídeo por aqui. Só pra eu fazer esse tanto de contrato. Eu vou basicamente comprar tudo que dá pra comprar mais barato da China. Vou, tipo, fazer a nossa economia e comprar tudo da China a um preço de banana. Porque isso vai dar uma ajudada da hora, tá ligado? Então, vamos lá. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui. Ok, galera. Fiz alguns contratos com eles aqui. Então, basicamente, quase todos os setores possíveis e imagináveis. Comprei remédio, comprei carro, carro utilitário também, que acaba... Aqui, ó. Os caras estão até me enrojando pelo contrato. Carro... Tipo, coisas que engasgam a economia, tá? Matéria-prima e tal. Então, tipo, tentei comprar tudo isso. Acho que isso vai dar uma melhorada boa na nossa economia. Então, enfim. Vamos dar uma olhada, né? Vamos dar uma esperada agora. Agora é esperar, basicamente, ver como é que vai ser o resultado disso, né? É... Eu já tô em déficit, não tô? Tô. Já tô com déficit ali. Já voltamos ao déficit. Ahn. Mas a gente vai voltar pro superávit logo, logo. Eu acho que esse... Essas importações que eu fiz já vão ajudar já a voltar pro superávit, tá? Eu acho. Não dou certeza. Mas eu acho. Enfim, vamos esperar. Hum... Mano, esses saves demoram pra caralho, véi. Fico puta a vida com isso. Lenin? Ahn... Tá, eu nem li a frasezinha. Eu ia ler. Ahn, tá. Tá, ok. Vamos aguardar. Tá entrando a Revolta Popular aqui ainda. Eu não vou mexer com eles. Inclusive, Cuba é nosso amigão aqui também, né? Ô, Cuba maravilhosa. E aí? Ô, vamos tacar o preço do petróleo lá na lua. Porque é isso que eu quero. Eu vou sempre tentar botar o máximo possível do preço. Porque eles fazem a média e... O preço vai pra mais alto. Qual que foi o jornalzinho aqui? O que que tá acontecendo? Reunião de Catosbos e o Estado da China... O Estado... O chefe do Estado da China se alega com a sua perfeita compreensão e grande interesse que tem pelo nosso país. Ó, 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 ó. Que coisa boa. Tá, ok. Vários contratos aí fechados, né? Ó, melhorou. Melhorou o PIB, mas não o orçamento. Ok, então a gente ainda continua numa situação ali meio... Né? Meio complicado em relação a... A ganhos. Money. Né? Ah, tá. O que que a gente pode fazer? Ou a gente corta gasto ou a gente aumenta imposto. E outra coisa também que a galera tá falando aí é em questão de juros, né? A gente não tá trabalhando com juros, mas nem precisa. A inflação tá caindo, tá? Por conta própria. Tá caindo. Tá caindo. Ainda mais agora que a gente comprou, importou um monte de coisa que a gente precisava. Deve cair mais ainda. É um preço menor, né? E o juros já tá muito alto. Eu não quero aumentar mais os juros, né? E eu não vou reduzir porque a inflação tá muito alta. Então, enfim, vai ficar nesse ponto aí. Mas, enfim... É... A gente vai ter que escolher aqui o que que a gente vai fazer, mano. Eu vou dar uma construída aqui. Só pra deixar o meu membro trabalhando. Querendo ou não ser muito importante. Deixa eu dar uma olhada na minha dívida. 48%. Aumentou um pouquinho, mas muito pouco. É... Eu realmente preciso de... De... Cortar alguma coisa. Deixa eu ver aqui no orçamento. Orçamento federal. Boa parte tá indo pra seguridade social, né? É... Não é o... Nem o seguro-desemprego que é. Provavelmente é alguma coisa relacionada à pensão, algo do tipo. Tipo... Boa parte mesmo tá indo pra lá. É... É muito dinheiro. Muito dinheiro. Tem agências de emprego, né? Tipo, ajudam pra caramba. Mas... Cara, é muito dinheiro, cara. Olha isso aqui, mano. Não, mas esses números estão errados. Estão totalmente errados, né? Estão, tipo, muito errados. Muito errados. Mas eu vou reduzir um pouco aqui as agências de emprego. Aí, ó. Já deu pra dar uma estabilizada. Com certeza minha popularidade vai sofrer um pouco, né? É... É... Ué... Mas nem tanto. O início do trabalho se... Se... Se demitiu. Porque eu cortei o orçamento do... Da pasta dele, né? Foda-se. Foda-se esse cara, mano. Inclusive, deixa eu dar uma olhada aqui se minha... Ah, a nossa moeda tá desvalorizando ainda. Porque a inflação ainda continua alta. Tá caindo, mas ainda continua alta. E... Enfim, mano. Deixa eu tentar dar uma olhada aqui no que... O que diabo tá fazendo a gente perder tanta grana, velho? Cara, os valores estão bugados, mano. Não dá pra saber. Tá tudo bugado aqui, os valores. Tem um salário mínimo, né? Que, inclusive, é muito baixo. Muito baixo. Eu não sei se eu aumento o salário mínimo. Aumentar o salário mínimo diminui o crescimento, tá? Só pra falar. Mas geralmente costuma aumentar a receita. Isso pra gente ir a um longo prazo. Acho que eu vou aumentar o salário mínimo, tá? Não muito. Eu vou aumentar um bocado. Ok. Ah, eu tô sem o... Sem o ministro de trabalho. Tá, eu vou apontar por mim mesmo. Eu vou nomear um novo ministro aqui. Esse ministro vai ser da associação. E ele vai ser... Sei lá. Não, acho que eu vou... Sindicato. Não, sindicato me odeia. Ah, então vai ser associação mesmo, foda-se. Ou o homem de negócios. Eu tô desculpa, mas... Tá, ele não vai aceitar. Ou eu vou colocar minha família. Vou colocar minha esposa. Eu tô desculpa. Imagina se desse, velho. Amigo leal. Eu tô desculpa. Tá. Eu acho que ninguém quer pegar essa raba, né, velho? Ninguém. Intelectuais. Tem economista? Não. Tá, ninguém quer pegar essa porra. Ninguém, velho. Ninguém. Eu vou pegar, sei lá, político, então. Um político qualquer. Esse aqui. Pronto. Eu queria pegar alguém especial, né? Se você for fora do governo, pra ser ministro. Mas, enfim. Não dá, não dá. Ninguém quer pegar essa porra. Então, né? É... O que eu vou fazer? Ah, tá. Voltamos aqui. Salário mínimo. Vou aumentar pra 34 dólares por mês. Uou! Que absurdo. Nossa. Meu Deus. E olha, a popularidade aumentou pra caralho. Aumentou pra caralho. E eu não gastei quase nada. Tipo, a perspectiva aqui de gasto público tá... Tipo, tá neutro. A gente não tá... Até a gente tá gastando o que a gente tá recebendo. Tá... Tá neutro. Por que que o salário mínimo aumenta a receita? Que eu não tava falando, galera. Porque aumenta o consumo, né? Querendo ou não. E boa parte do nosso imposto tá no consumo, né? Que é o imposto do valor agregado. Tô acabo ajudando. Não, não vou... Não vou falar com nenhum grupo terrorista, não, cara. Valeu. Páscoa. A nossa... Cara, eu tenho que acabar com essa revolta. Eu vou implantar soldados em locais estratégicos. Essa revolta que ela já tem popular, já. A galera já não tá querendo ela mais. Preço do barril. Caralho, o preço do barril caiu essa porra. 43.21 dólares. O povo tá aí querendo vender mais, né? Só pode. Eu tô com um monte de gente sobrando aqui de manpower, velho. Ah, eu quero botar isso pra trabalhar, mas como? Se eu não tenho dinheiro. Na verdade eu tenho dinheiro, mas eu não quero gastar, velho. Eu não posso. Tem que economizar grana. Inferno. E a tendência tá sendo só piorar, tá vendo? Os gastos estão aumentando e as receitas estão diminuindo. Isso tá legal, não. Não tá mesmo. É, eu vou ter que... Eu vou ter que de algum jeito resolver esse problema do déficit, tá? É, de algum jeito. Ah, vale lembrar que a gente não construiu, né? Eu queria construir, mas eu não construí poços de petróleo. Tá, aí uma coisa que tá faltando. Poços de petróleo. A gente vai construir poços de petróleo. Vamos lá. O mais estranho é que nesse jogo aqui, a Venezuela não tem tanto petróleo, assim. A capacidade produtiva da Venezuela quase toda é média. Enquanto, tipo, a própria Colômbia aqui do lado, a capacidade produtiva dela é alta. É bom. Olha lá. Não dá pra entender, não, cara. E sendo que vale a pena lembrar, a Venezuela é o país que tem a maior reserva do mundo de petróleo, tá? É. Vai tirando, parça. É a que tem a maior reserva do mundo. Só não é a que tem as reservas mais acessíveis, mas é a que tem a maior reserva. Descoberto. Então, tipo assim, é um bagulho bizarro, velho. Tem petróleo pra caralho nesse lugar aqui. Ok, vou ir construindo uns poços aqui. Acho que eu vou construir até dar 10 poços de petróleo. Beleza. Construir mais dois. Construir um aqui na penínsulazinha aqui bonitinho. Muito louco essa penínsulazinha aqui, né, cara? Beleza. Agora a gente vai construir um pouco de gás natural também, porque gás natural também é gente. Mentira, não é gente, não. Mas eu vou construir. Tem, inclusive, um poço de gás natural ali. Capacidade produtiva fraca. Aqui a capacidade produtiva de gás é boa. Muito bom. Vamos construir então até uns 5. Gás natural não precisa de tanto, não. Até porque os preços também do gás natural não são tão bons quanto do petróleo. E não tem tanto derivados quanto do petróleo. Tá bom. Beleza. Enfim, vou encerrar isso por aqui então, galera. Próximo episódio a gente continua aqui nessa labuta, né? Vendo se a gente consegue resolver esse problema fiscal aí, bruto, que tá sendo, né? Pois é. O problema é que, tipo assim, mesmo a gente conseguindo superávit, a tendência tá sendo os gás subirem e a receita recolher, né? A receita diminuir. Mesmo que a previsão de crescimento esteja crescendo. Já tá quase 17%, mas mesmo assim, tá foda. Enfim, vou encerrar isso por aqui. Se vocês gostaram, por favor, não se esqueçam de deixar seu like. Se inscreve no canal, se inscreve no canal, se inscreve no canal, se inscreve no canal, se inscreve no canal. E é isso aí, galera. Muito obrigado a todo mundo, até a próxima.